...respeito à resistência nacional. Acredita-se ainda que são 265.500 tripulações e veículos blindados, infantaria, artilharia, forças especiais da unidade Spetsnaz, defesa aérea, especialistas em guerra eletrônica, motoristas, engenheiros, logística, tropas médicas e outras especialidades russas prontas para qualquer ação. Após isso, há a Força Aérea, a Marinha, a Guarda Nacional e os paramilitares de etnia tchetschenas. Os ucranianos possuem sua verdade, assim como a Rússia possui a sua. Mas até aqui observamos uma narrativa muito baixa e desleal contra os russos, que a cada exercício bélico, o Ocidente taxa como preparativos para invasão na Ucrânia. Fato não ocorrido até o momento. Se a Ucrânia e a UTAM toparem enfrentar o urso marrom, o retorno não será uma opção.